Oi gente, aqui é o Abissão, e tem mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu tô aqui na nossa querida série WORD NAJAR! Então beleza galera, no último episódio estava aqui o Total junto a mim, a gente fez aquela casa na árvore que só dá pra ver uma pontinha dela Então se você quer ver ela inteira, o último episódio vai tá na descrição, vai lá, deixa seu like favorito e tal E comenta alguma coisa legal que eu vou ler os comentários ainda, beleza? Então é o seguinte galera, dessa vez eu tô aqui sozinha por quê? Porque eu precisei, eu quis ir sozinha na verdade dessa vez, e eu terminei offline junto com o Victor e o amigo dele, o Chris A gente terminou o restaurante medieval né cara, a gente já terminou e ficou muito da hora velho Olha isso daqui galera, ficou muito, olha esse teto velho, ficou muito bom, eu gostei pra caramba desse teto Então aqui está, seja muito bem-vindo ao restaurante medieval Fit Capitã Duy e Fit Cris 55 E aqui ó, aqui eu coloquei Fit Total, que foi com ele, ali no trequinho eu coloquei Fit Gabriel E beleza, o que eu vou fazer nesse episódio galera? Vou fazer uma coisa bem legal nesse episódio Eu vou, isso, eu vou explorar aquela ilha ali, aquela ilha ali é uma ilha de biblioteca, não sei muito bem Eu não, cara, sei lá mano, há muito tempo atrás teve a série da Malena, mas eu não lembro nada velho, nada, nada, nada Eu não tenho a mínima ideia do que tem ali, eu não, mano, eu não lembrava nem que existia nenhuma ilha, tá ligado? Eu só lembro que existia as ilhas dos animais, é a única coisa que eu lembro desse modo de jogo aqui Então beleza, a gente vai precisar de bastante pedra, eu já tenho algumas aqui no inventário Então beleza, ok, e eu vou puxar uma ponte daqui, aqui, aqui tá bom, puxar a pontezinha daqui, vai ficar ótimo Aqui, beleza, e vamos puxar uma ponte, por enquanto eu vou de um só e depois eu termino Porque senão vai demorar pacas pra chegar ali né velho, vai demorar pacas Então vamos vindo aqui no fluxo velho, no fluxo, deixa eu ver se tá muito longe ainda Não tá muito longe não galera, tá muito longe não Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar reto aqui e aí quando chegar mais ou menos aqui a gente corta Isso, a gente vira aqui de boas Ok, vamos ver se tá reto, caraca, vai demorar pra caramba pra chegar hein galera É mano, o bagulho tá achando que é longe, que tá achando que é perto, é longe, é longe esse treco ó Ainda não chegamos no meio não, ainda não chegamos no meio Vamos lá, tá chegando já galera, tá chegando, já é de boa Aqui não, tá um pouquinho longe, tá um pouquinho longe ainda Beleza, a gente já tem que construir a escada também né, porque, opa, peraí, passei, passei É aqui? É mais ou menos aqui, eu vou cortar aqui mesmo, depois eu arrumo se tiver um pouquinho desproporcional né Depois é só arrumar, não é mesmo? Então beleza, caraca é muito alto isso daqui Então a gente vai ter que já fazer o bagulho já aqui, senão a gente não vai alcançar até chegar lá em cima mano Vamos lá, se tiver alguma coisa de errado, por exemplo, esse bloco que eu coloquei Mano, eu sou muito perfeccionista no Minecraft Muito velho, eu sou muito perfeccionista Vocês já perceberam né, pelo meu inventário, quer dizer, dessa vez o meu inventário tá bagunçado Mas, vocês dizem, sempre em Sky Wars, em HG, eu sempre manto, 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 mantenho, mantenho, cara Caraca, eu dou muito mal de português esses dias né Eu sempre mantenho meu organizado inventário Parabéns, viu, parabéns Beleza, meu inventário organizado, eu sempre faço isso E sempre quando eu tenho tempo, dou uma organizada geral aqui na série Sempre faço isso Always, always Mas beleza, vamos fazer assim Ih, tamo chegando, tamo chegando, né gente, tamo chegando Ok, eu acho que esse final aqui eu vou fazer com escada, o que vocês acham? É uma boa ideia né Fazer tipo, com escada, tem escada aqui Boa, tem escada aqui, ok Então já vamos colocar a escadinha assim Ok, vamos subir com tudo assim ó Depois a gente coloca a escada Bang, bang into the room Beleza Assim Beleza, vamos ver o que tem nesse baú Book jar, book jar Beleza, vamos ver o que tem aqui It's a puzzle, many ends you will meet, but some of them hold secrets right beneath your feet Ai que bonito, isso aí eu rimou Isso aqui é um puzzle, é um labirinto galera Tá falando que a gente vai encontrar várias saídas Não, vários términos Mas alguns vão segurar segredos Do lado do seu pé Não entendi Cara, eu não sou boa em inglês Não sou boa em inglês, tá bom? Provavelmente o Mala vai tá vendo esse vídeo Não, o Mala eu não sei se ele ainda assiste os vídeos Mala, se você estiver assistindo esse vídeo, coloca nos comentários Se tá certo o que eu disse No block breaking beyond this point Então não pode mais quebrar o bloco a partir daqui Beleza? Então vamos lá, cara Vamos lá Vamos Vamos lá Nossa senhora Nossa senhora Eu já tô vendo que isso aqui vai ser difícil pra caramba Sempre todo mundo vai pro meio Então eu vou pra cá Eu vou pra cá Aqui, beleza Eu vou conseguir isso aqui de primeira Eu vou conseguir isso aqui de primeira Caraca, mano Se eu conseguir isso aqui de primeira Vai ser muita Nossa senhora Vai ser a maior cagada que as pessoas já deram ever na vida Tá ligado? É, pelo jeito eu errei É, eu errei o caminho Quem tá com pedra isso daqui? Tá certo isso daqui? Deve tá, né, velho? Deve tá Vamos lá Aqui não É o meio das jarras aqui, eu acho Vamos por aqui Ok, ok, ok Aqui não vai dar Aqui não vai dar Certeza Pera Calma Não é tão difícil, calma Eu vou conseguir isso aqui, velho Eu acho que é por aqui Acho que é Não Não, só pode ser pra cá, então Deixa eu ver Aqui Não Caraca, é muito difícil daqui, velho Gente, eu não tenho senso de direção Não, já tô totalmente perdida nisso daqui Tô indo pra qualquer água Eu sei que provavelmente eu vou tá repetindo os lugares que eu vou Mas é porque eu não tenho senso de direção, galera Pera Vai dar certo isso daqui, cara Vou conseguir Eu vou conseguir Opa Beleza Uma espadinha de iron Boa Beleza Uma espadinha de iron não vai dar em nada mais suave Que belo cocôzinho, né Mas tudo bem Vamos lá Continuar aqui a nossa jornada Vamos lá Opa Aqui Aqui Será que é por aqui? Pera Tô chegando, galera Pra cá não pode ser, né Não, pra cá não é Eu já Já desconfiava Então é pra cá E é aqui Não E é aqui Não Então é aqui Não Então é aqui Cara, é muito difícil aqui Muito difícil Beleza, galera É o seguinte Eu vou dar um corte E quando eu conseguir terminar isso daqui Eu volto E assim Eu vou dar um corte E assim Eu vou dar um corte Nossa, galera Achei Caraca, mano, demora muito Vamos ver o que é isso aqui Ah, isso aqui eu acho que é só pra gente Ah, isso aqui é pra gente É uma dica, né Pra gente tentar fazer o caminho Daqui de cima, ah, não vai adiantar em nada Mas obrigada Vamos lá, vamos ver se daqui onde eu tô Eu consigo ir Ó, eu vou por aqui Depois eu vou por ali Depois Caraca, eu vou ter que voltar tudo aqui, ó Aqui Passar por, não Passar por aqui Aqui Não Então é por aqui Por aqui Tá bom Tá, eu saio por aqui Bem aqui Vou ali Aqui Ali 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 Ah, pera que aí fica complicado de ver Calma Por ali Calma, calma, calma Aqui assim Pega esse Ó, aqui só tem como vir por aqui Onde eu tô Só dá pra vir por aqui Aí eu venho aqui Corto pra lá Corto pra lá Pra cá Aqui Aí dá pra eu vir por aqui Assim 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 Não Aqui não dá Tá, então pra direita não dá Pra frente Também não dá Então só pode ser pra esquerda Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Aí dropei minha espada Ok Aí vai Reto ali Puta, é muito difícil aqui, véi É muito difícil aqui, galera Muito difícil Vou na cagada mesmo, véi Porque não vai dar É É muito complicado, mano Muito complicado Ó Aí aqui tem Putz Aqui tem esquerda e direita Vamos ver onde que vai isso daqui, véi Pelo menos a gente já conseguiu chegar nesse lugar aqui Isso é bom Calma Ó A gente vem por aqui Chegando ali É de Ó Tem Ah, é É pra frente Pra frente Pra frente Pra frente Pra frente Aqui assim, ó É pra frente E depois Vai ter aqui assim A gente vai pra cá Beleza Aí eu vou tentar vir por aqui Tentar vir por aqui Calma Primeiro vamos pra esquerda Deixa eu ver uma coisa aqui Não, pera, pera Pera, pera, pera Temos três caminhos Aqui Deixa eu ver se aqui dá em algum lugar Não, aqui não dá em nenhum lugar Tá Então a gente vem por aqui Vamos ver se aqui dá pra algum lugar Pera, 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 pera Beleza, cara Beleza Só pra mostrar que eu sou boa no parkour Tá Ah, isso aqui é impossível passar Aqui não dá pra passar não Ó, aqui não dá não Ah, passei Tá, cadê o obsidian É, galera Eu olhei vídeo do YouTube Realmente essa biblioteca é troll, velho Você chega aqui Não tem como ir Então você vai ter que ir de De escadinha mesmo assim Botando bloco Tá ligado Então eu vou Eu vou fazendo Ah, tá Onde que é o obsidian, velho Aonde que é essa bagaça Alguém me explica O que que tem aqui Ah, daria dos dois lados Pra pegar a dica, né Beleza A obsidian é lá em cima Eu não tô conseguindo enxergar Tô lá em cima, né, velho Vamos Não falaram que não podia colocar bloco Falaram que não podia quebrar Eu não tô quebrando as regras nesse bagulho Ai, tu vai Tu vai Tu vai Tu vai Tu vai Eu quero Esse encantamento table pra mim Na moral Eu quero esse encantamento Não, eu vou fazer o encantamento Caraca, tá muito escuro Caraca, tá no bright tudo aqui Aqui, beleza Vamos ver se eu consigo colocar em algum lugar isso aqui Não Ok Vamos vir mais pra cá Assim, ó Assim, ok E bent Ok, galera Obsidian aqui em cima Vamos pegar uma Vamos quebrar uma obsidian Pra ver o que que tem aqui Né Vamos quebrar o meu obsidian aqui E Depois a gente pode pegar Todos esses Esses tregos aqui Pegar muito livro Tá ligado Pegar muito livro mesmo Deixa eu deixar essas carnes de zumbi Vamos subir aqui Ok Vamos ver o que que tem aqui Nada Que legal Ah, gente Tem clay aqui em cima, né É, isso aqui não é muito tipo Uou Clay Que legal Né Mas tudo bem, né Vamos pegar essas clays aqui Caraca, tem muita clay, hein Véi Tem clay pra caramba Nossa senhora, galera Tem muita clay Olha isso Aqui o topo Beleza Muita clay Muita clay Beleza, cara Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Ok Deixa eu vir aqui, ó Deixa eu subir aqui, ó Quero subir Pra ver o que que tem aqui em cima Nada Não tem nada aqui Olha que da hora que fica a nossa vila daqui Não dá pra ver nada Mas é tranquilo, né Caraca, a gente tá muito alto, galera A gente tá, tipo Eu me sinto nas nuvens Eu literalmente tô na nuvem Mas tudo bem Caraca, eu não vou quebrar tudo isso aqui, velho Senão eu não vou conseguir Levar pra casa depois É, eu não vou conseguir levar pra casa Mas beleza Vamos deixar essas coisas aqui, ó Eu não vou precisar de tudo isso, né Não é mesmo? Não vou precisar de tudo isso Então tranquilo Vamos pegar aqui Vamos deixar essa tocha aqui Pra gente ter mais um slot Ok E beleza Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem curtinho mesmo Mas foi só pra gente fazer Esse puzzle aqui, beleza Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Ok Então beleza, galera Sabe o que eu quero fazer Pra terminar esse episódio? Eu quero... Eu quero... Cara, como que eu vou descer aqui agora? Ah, por aqui tá Burra Burra demais, né? Meu Deus Menina, burra Beleza Vamos descer aqui E eu quero pegar aquela encantamento table, né, velho Eu vou pegar a encantamento table Não, vou pegar não Eu vou pegar essas obsidians Isso Eu vou pegar essas obsidians E pra gente poder fazer uma encantamento table Como que a gente vai fazer uma encantamento table? A gente vai precisar de obsidians E de diamante E de um livro Que a gente vai conseguir quebrando essas trecos aqui Né? A gente vai conseguir quebrando esses trecos aqui Eu acho que não tem problema A gente já fez o puzzle Então não tem problema de quebrar a bloca aqui de dentro Então eu não vou quebrar a... A... Encantamento table Vou fazer a minha, beleza? Vou fazer a minha pra ficar um bagulho mais... Né? Bagulho mais assim E acho que já dá de obsidians, né, velho? Não precisa de tanto assim Precisa de quatro só Deixa eu ver quantas eu tenho Acho que eu tenho exatamente quatro É, agora eu tenho três Ah, morri Parabéns Tá de parabéns Por que que eu perdi meus itens? Oxe, por que que as clãs ficaram lá? Que estranho, mano Tudo bem Vamos descer lá Vamos pra lá Vai ser uma longa jornada até chegar lá Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só, galera Vindo pra cá eu percebi que tem um baú ali, velho Então mais tarde eu vou lá pegar aquele baú Mais tarde eu vou lá Mas beleza Vamos aqui E vamos quebrar A gente vai ter que quebrar isso aqui, né, velho? Senão a gente vai conseguir subir nem ferrando Ok Vamos então Pegar aqui, cara Por que que ficou aqui? Alguém me explica por que que as minhas clãs ficaram aqui? Não sei Que estranho Beleza A gente pegou exatamente quatro Então vamos voltar lá Vamos Pegar... Opa Aqui tem um baú Eu tô burlando do bagulho aqui, né Tô burlando Mas tudo bem, né Vamos burlar o bagulho mesmo Vamos burlar Eu não preciso disso Eu só vou pegar esse pão aqui Esse peixe E tá bom Só isso mesmo que eu preciso Ok Vamos ver se tem mais algum baú, né Porque Né, fazer o que? Eu consigo o bagulho Então Eu posso pegar os prêmios que tem lá dentro Certo? Exatamente certo Então vamos lá Né, eu acho que não tem mais nada Depois eu vou lá embaixo pegar aquele baúzinho Beleza Então vamos fazer o nosso encantamento table aqui, galera Vamos fazer o nosso encantamento table Vamos Opa, eu não consigo quebrar aqui Vamos Quebrar essa porta Colocar ela aqui pra ficar bonitinho, né Aqui, beleza Ok Beleza Então, beleza Vamos lá então fazer o nosso obsídio Vamos O baú eu pego mais tarde Sei lá Eu mostro no próximo episódio Porque esse daqui já tá ficando bem longuinho, né Já tá ficando bem longuinho Mas tudo bem Vamos lá Aqui Ok Coçando meu olho, velho Meu olho tá com alguma coisa Tá coçando muito Vamos lá Não é conjuntivite, tá Eu sou uma pessoa que me cuido E que eu não tenho conjuntivite Não tenho Deixa eu lembrar como faz Putz, cara Eu vou precisar de um livro Então, beleza, galera A gente vai fazer a nossa Encantamento table no próximo episódio Então eu vou fazer Terminar o vídeo aqui do lado da minha skin Pra ficar aquele Oh, boa Mete a cara na água mesmo Vamos terminar aqui do lado da minha skin Pra ficar um bagulho bem bonito Ok Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like se for bonito Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês e Falou E aí 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 E assim ficou pronto. 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 E aí E aí E aí E aí E aí